Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um react de Itzy, que inclusive acabou de sair. A gente tá gravando esse vídeo logo depois que sai, porque a minha viagem tá marcada pra hoje, no caso, né? Já se passou de meia-noite. E graças a Deus que eu consegui estar aqui, porque foi por pouco que a gente não conseguia gravar esse react. E vocês iam enlouquecer. Igual enlouqueceram na época de Wanna Be, né? Que era todos os comentários, tudo quanto é lugar, não vai ter react de Wanna Be. E a gente devia ter feito, né? Pelo menos a distância, né? Mas é porque não tava dando pra fazer react à distância, galera. Não estava dando pra acontecer isso. Mas... Quem sabe volte. Quem sabe volte. Vamos ver aí o que a gente faz. Se vocês quiserem... Deixando no ar. Deixando no ar. Se vocês já quiserem apoiar a gente, já se inscrevam no canal, deixem seu like, sigam a gente nas nossas redes sociais. E tem o link do apoia-se aí abaixo, porque eu sei que a gente sabe que vocês não fiquem aí depois no react. Então a gente já pede agora. Não vamos pedir depois, não. Vamos pedir agora. Depois do react a gente comenta sobre o que a gente viu aqui. Mas as pessoas já passaram, assim, um segundo... Pode ser que já. Aí você não tem amor no seu coração. Então vai. Com esses pobres coitados que estão aqui. Nossa, gosti isso. Um, três, um, dois, quatro. São uma hora da manhã, tá, galera? Mafia in the morning. Mafia in the morning. Achei o nome grande, né? É, achei, assim, estranho. Também achei. É Mafia in the morning. In the morning. Vamos lá. Vem aí, vem aí. Gente, mas a Ana Paula, tu tá com o play? Quê? 007. Que maquiagem perfeita. Gente, eu fico curtindo. Mandando pra lá, gritando. Itsy, são vocês? Olha essa maquiagem. Olha isso. Perfeita, perfeita. Gente, eu... Eu tô chocada. Sim. Experimentando. A gente errou muito. O que que tá acontecendo, galera? Caraca, véi. Caraca, véi. Caraca, que legal esse cenário. Oh, sério, essas... Essas... As transições são muito boas. As transições são muito boas. É o efeito dela subir e aparecer. Vai ser muito massa. É o instrumental também. Tá muito legal. Né? Tá muito diferente também. Vistos. Ficam as notas. Itsy. Tá muito doida. Olha esse cabelo. Aquele cabelo da RG é tudo. Perfeita. Music. Tá muito legal as transições. Né? Ai, que linda ela toda no vermelho. Nossa, tem muitos cenários. Muitos looks. Muitos looks. Ai, é a minha próxima coreografia. Ah, eu tava rindo chave. Eu não sei a que eles top, eu faço qualquer coisa. Caraca. Aponte, aponte. Nossa, até o jeito que a Lia tá cantando tá diferente. Tá diferente. Nossa, olha essa parte. Ela é muito curiosa. Tá mais falado, não tá tão cantado. Mas a parte da Lia é assim. Mas a Maribel tá forçada pro alto, sabe? Sempre tem que terminar, né? Porque sempre tem que terminar desse jeito aqui. Gente! Caraca, a música é toda linearzinha. Já perdeu aquele breakzão que o Itzy sempre faz. Mas ficou incrível. Eu tô chocada. Tipo, a gente errou muito no podcast em tudo que a gente pensou que ia vir do Itzy. A gente falou que ia continuar numa vibe mais juvenil e tudo mais. Mas... Não foi nada disso. É. A gente sabia que elas iam mudar. É. Porque já tava começando em Notchime. Ela apostou mais numa diferença. Só que você não sabia que ia ser tão longe de Notchime. Não, não sabia. Foi muito longe de Notchime. Muito, muito longe. A coreografia, o jeito que elas tão dançando é diferente. Tem uns passos mais pesados, assim, sabe? Mas... Ela não é uma coreografia tão frenética, igual as coreografias que a gente tá acostumada. As coreografias delas vai no chão e balança a cabeça. E bunda pra cima, perna pro alto. E até tudo mais cheio de coisa. Essa coreografia, ela tá bem estilosa, mas ela... Ela tá mais boss bitch, entendeu? Ela tá daquele jeito. Ela quer passar aquele poder que ela é a máfia. E ela tá mais falada também. Toda? Eu sempre consegui identificar várias coisas de hits, mas isso foi na primeira parte, né? Desde Notchime já vem mudando. Mas isso daqui foi uma transição bem diferente. Não tem nada a ver já com Notchime, entendeu? Elas quebraram ali Notchime e vêm com essa vibe totalmente diferente. Elas tão assim, eu sou a dona do pedaço. E mesmo assim tem cara de que faz muito sucesso. Que vai fazer muito sucesso. É cara de hit total. Tá muito bom, muito. As transições são lindas, os cenários... O MV tá tipo outro nível. O JP aprendeu muito bem esse lance de fazer transição e tá gostando muito bem nisso. Parabéns, porque eu amo. Porque tá ficando muito bom. E os figurinos, as maquiagens, os cabelos, o jeito que as memes surgem. O instrumental da música não parece hitze. Não parece? Do que eu conheço de hitze, de que eu já ouvi. Não teve nada de hitze? Hitze? Não teve, verdade. Pra vocês que ficavam reclamando, que não sei o que não muda, tá aí, pronto, mudou. O negócio é que eu, pra mim, é que eu tava feliz. Mas quem tava reclamando de alguma coisa entre a trilogia da Lice e o Wanabee, eu já não gosto, que eu já não concordo. Já fica bem assim. Porque já mudou, né? É tudo, mas enfim. Nossa, eu queria tanto ter reagido. Imagina a gente reagindo nesse passinho do ombro. E eu tava louco, né? E outra coisa, eu achei que essa coreografia combinou muito com elas. Mas eu acho que combina muito com a Hildim. Eu sempre vi que a Hildim tem esse tipo de coreografia. Nossa, ela ficou muito boa. Todas elas ficaram muito boas, mas esse tipo de coreografia é o tipo de coreografia que a Hildim já fazia há algum tempo, entendeu? Ela tava tipo pan, pan, pan. A Yed também, ela também já tem essa boss bitch nela, já tem muito tempo. Nossa, mas eu amei. Eu amei aquele coreografia. Eu queria poder ver a gente. É uma evoluída, né? É muito cabelo. É muito cabelo. Vocês perceberam? Eu queria pedir, né? Todo mundo teve um cabelo vermelho, todo mundo teve um cabelo alguma coisa. Bom, se eu amei. Muito bonito os estilos, tudo. Mas eu, tipo, a gente tá fazendo isso aqui, que já é o que a gente já fez, mas agora a gente vai ficar mais maduro. Vamos fazer outra coisa. A gente vai fazer uma coisa que é outro nível. Clipe, eu acho que é meu favorito. Mas... Falando de primeira. É tipo, é muitos cenários, as transições estão muito voltas. Eu tenho até que analisar, porque realmente esse clipe tá... Sim. ...perfeito. Tá muito investido. Tá muito investido. Mas ao mesmo tempo, elas tão fazendo, né? O começo lá, elas falando sobre aquele joguinho do Máfia. Ainda é um jogo. Ainda traz uma brincadeirinha no meio da... Ainda tem essa pegada, sabe? Muito inteligente, bicho. Muito inteligente. E esse, essa é a próxima coreografia. Eu sei todas as coreografias de Itz, e essa não vai ser diferente. Porque eu amo as coreografias de Itz, eu amo as músicas. Eu amo mesmo, é isso daí. E eu tô muito feliz que eu consegui ficar aqui pra gente poder fazer esse react. Porque eu ia surtar sozinha, mas agora a gente surtou junto. E é isso, gente. Esse vídeo aqui vai tá saindo, gente. Vai ser o último vídeo que a gente tá gravando junto. Vai ser o primeiro a sair agora. Mas vai ser o primeiro a sair agora. Você já vai tá vendo logo agora. E é isso daí. Se você ficou aqui ainda, certifique-se que você deixou o seu like. Certifique-se de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Vocês tão ouvindo esses barulhos? É os gatos, tá? Desculpa, isso é o cara que brincando o vídeo inteiro. Não, dá essa hora. Essa é a hora deles brincar. A casa fica deles, e aí é isso. Acabou. A casa é deles, a gente só tá aqui de favor.